Eu não gosto nem da entrevista assim, porque eu tenho medo do povo estar... O povo fica com raio da gente, rapaz, é errado, mas eu não posso falar nada, né? Então essa situação aqui no povoado Olho d'Água dos Carneiros, onde a população está com medo, está temerosa. Segundo informações da população, nos últimos meses tem acontecido algumas situações aqui no povoado, onde vem trazendo muito medo. Aqui tem um toque de recolher, onde ninguém mais se atreve a ficar nas portas após as 8 horas, 9 horas da noite. E a situação aqui é cada vez mais grave. Alguns estabelecimentos, como essa igreja aqui, foram pichados com a marca do bonde do 40, segundo as pichações estão aqui. E depois dessas pichações, tem acontecido algumas situações aqui no povoado, onde a população está com medo. Ninguém quer falar, como você acabou de ver, o comerciante que está ali, ele prefere não dar entrevista, tá? Preferiu não dar entrevista. E assim, nós procuramos várias pessoas que não querem falar. Dizem que o povoado é pequeno e é muito fácil identificar alguém. Como vocês podem ver, são algumas logomarcas aqui de bonde de 40, que seria uma facção da capital do estado do Maranhão, que tem em São Luís, e teria chegado até aqui o povoado Olho d'Água. O povoado de Olho d'Água dos Carneiros fica a pouco mais de 10, 15 quilômetros de Santa Inês. É o povoado que fica às margens da estrada de ferro Carajás. E o acontecimento da vez aqui é que tem alguns jovens, tem algumas pessoas que estão metendo medo na população. O povoado de aproximadamente 700 pessoas, como vocês podem ver, aqui à frente de uma igreja, igreja adventista do sétimo dia, e que foi totalmente pichada, tá? Por alguns jovens, algumas pessoas. E não só essa igreja, como também algumas casas do povoado, também estão pichadas. Pela primeira vez a gente está fazendo essa reportagem sem entrevistas, porque a população está com muito medo e eles pedem providências por parte do poder público, no caso de Pindaré, e também da polícia militar e da polícia civil. Então, muitas casas aqui, é fácil encontrar essas logomarcas do bonde do 40 aqui, em várias casas. Eles não sabem, ou quem sabe não quer dizer quem fez, e a população está assustada. Nós estamos agora na rua da Piaba, em outro ponto do povoado Olho d'Água dos Carneiros. Aqui também é uma igreja, tá? E aqui também foi pichado. Eu conversei com outros moradores aqui próximos a essa igreja, e o mesmo relato de quem a gente já tinha conversado antes. Eles relatam que a polícia pouco tem passado por aqui, e as casas estão sendo pichadas com essa situação, com essa logomarca do bonde dos 40, que pessoas estranhas estão sempre trafegando aqui pelo povoado, seja mesmo durante a semana ou nos finais de semana, e eles estão com medo. Antes, conversando com alguns idosos aqui, eles falaram que ficavam nas portas até depois das 10 da noite, e que hoje é impossível fazer isso. O povoado de aproximadamente 700 habitantes, que fica às margens da estrada de ferro Carajás, está vivendo um momento de medo. E os moradores pedem providências.